Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bertrand Santana. Hoje com abertura de mais uma caixinha. Essa caixinha é a caixinha da Paper Heart Box, a edição Summer, que é uma caixinha de assinatura de papelaria. Para quem não conhece, a Paper Heart é uma caixinha de papelaria por assinatura e ela conta com dois planos, que tem o plano mensal, que custa R$ 55,00 e tem o valor do frete também, que é a parte, porque para cada região é um valor. A caixinha vem de 7 a 10 produtos e ela é enviada todo mês entre os dias 27 ao dia 31. E para quem quer conhecer o plano, a assinatura, no caso, faz o plano individual, que é a caixinha que você vai receber apenas no mês que você fez o pedido. Na realidade, no mês seguinte, porque a gente faz o pedido no mês, por exemplo, eu peço em janeiro, eu só recebo a minha caixinha em fevereiro. A caixinha do plano individual, ela custa R$ 60,00 e também tem o valor do frete para ser acrescentado, né? Para cada região, como eu disse, é um valor. E também ela conta com 7 a 10 produtinhos dentro da caixinha, tá? E ela também é enviada entre os dias 27 ao dia 31. Eles enviam bem no finalzinho do mês. Então, bora lá para ver o que veio nessa caixinha. Essa caixinha é a edição de fevereiro, que é a edição summer. Ela vem no saquinho do plástico, ainda vem no saquinho plástico bolha. Eles mudaram novamente a caixinha. É uma caixinha de papelão com o impresso do summer, né? Aqui vem o logo deles, que é o Paper Heart Box. Aqui vem sua PHP, né? Que é Paper Heart Box. Chegou. Aqui vem os materiais que vieram. Aí toda a caixinha vem o planner, né? Uma folhinha de planner mensal. Essa é de fevereiro. E atrás vem a de março. Fevereiro e março. Aí eles colocam nesse papel cera, que vem com todos os loguinhos impressos na folha toda. E vem o adesivinho deles também. Difícil é não rasgar. O agente rasga o adesivo, o agente rasga a folhinha, né? Com cuidado, a gente tenta fazer o menos estrago possível. Nossa, a caixinha parece que veio bem, bem mais de dez produtinhos. Não sei, né? Vendo assim, parece. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra... Vamos começar pela garrafinha, né? Summer, a gente precisa se hidratar. Aí veio essa garrafinha aqui. Ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Uma garrafinha... Deixa eu tirar aqui pra ver como que ela é. Eu tô vendo que tem algo aqui, ó. Tá, aí a gente coloca de assim, ó, pra poder... Legal, né? Diferente, você pode beber aqui ou aqui, ó. Gostei da garrafinha. Garrafinhas são úteis, né? Nunca são demais. Deixa eu ver esse rabinho de peixe. Ai, que legal, gente. É uma luminária. Olha só, que linda. Rabinho de peixe. Aí aqui tem aquele lacrezinho que colocam pra proteger, né? Ela já está acesa. Olha que linda. Amei. Uma lumináriazinha. Uma tesourinha de picotá. Chevron, né? É em Chevron. Da Win Paper. Nunca vi essa marca a primeira vez. Deixa eu ver aqui. Então, uma tesourinha. Deixa eu tirar a minha tesoura. Estilete daqui. Da Tilibra. Uma borracha. Eu não vou tirar do saquinho, não. Olha que linda. É uma borrachinha. Boia de copo inflável. Pode vir uma dessas daqui, né? Deixa eu ver se tá falando. É, tem 20 centímetros. Vamos falar qual é o... Nós iremos abrir, né? Será que é o flaminguinho ali? Tá grudado? Não tem cheirinho de plástico. De plástico, né? Ai, que linda. E que fofo. Esse daqui, acho que já tem até uma dona pra esse... Pra Laís, a gorda fofa. Minha sobrinha neta. Ela vive na piscina aqui, ó. Aí ela enche, coloca o copinho de suco dela aqui e fica lá na piscina. Coisa boa, né? Adorei. E ela vai adorar mais ainda. Aí veio uma canetinha de cacto. Não é caneta. É caneta. Na cor preta. Pesadinha essa caneta. Pesadinha sim, né? Não é tão pesada. Uma bonitinha. Uma canetinha de cacto. Vem um tudo list. Também de flamingo. Coisinhas aqui de praia, né? Os gaivotas. Tem bastante folhinhas. Não vem descrita quantas, mas vem bastante folhinhas. Cartelinha de adesivo. Gostei. Eu amo verão, né? Eu amo verão. Ai, ai, meninas do Heartbox deveriam colocar mais palavrinhas em português. Eu sei que a Lores, amiga Lores, gosta do inglês, por ser professora de inglês. Mas, gente, precisamos valorizar nossa língua mãe, né? Vieram dois lápis com borrachinha na ponta da Wim Paper. Essa Wim Paper eu não conheço, gente. Vou testar esses produtinhos pra ver se são legais, né? E veio um caderninho da Tilibra. Colete e preste os moments. Aqui é um caderninho mesmo. Olha só. E já dá pra me escrever minhas cartinhas das tem paus. Porque é bonitinho, ó. Tem até coraçãozinho. Deixa eu ver se veio adesivo. Tem caderninho que vem adesivo. Não, esse não veio adesivo, mas já tá valendo. Amei a caixinha. E finalizando aqui com as balinhas, porque elas sempre em mão. Nas caixinhas, que são as balinhas com o logo delas. Eu adoro esse tipo de balinha aqui. Vou ver aqui, vamos conferir? Ó, veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, não sei se elas contaram como dez. Porque daria os dez itens. Mas, pra mim, são onze itens, porque são dois lápis. Então, essa caixinha valeu super a pena. Veio bem recheada. Amei, amei, amei. Qualquer dúvida, se alguém tiver alguma perguntinha, deixa nos comentários. Que eu responderei a todas assim que possíveis. Beijoquinhas e até o próximo vídeo. Tchau.